Música Mas eu preciso de um milagre Transforma minha vida, o meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados O azar ouviu a sua voz Quando aquela pedra remover Depois de quatro dias ele reviver Mestre, não há outro que possa trazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso nato de um milagre Remover minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Transforma minha vida, o meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz O que aquela pedra remover Depois de quatro dias ele reviver Mestre, não há outro que possa trazer Mestre, não há outro que possa trazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso nato de um milagre Remover minha pedra Mestre, não há outro que possa trazer 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 Jesus me abençoar Tu és a própria vida A força que há em mim O azul filho de Deus Ele é o que eu venci Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Minha história de prazer Remove a minha perna Remove a minha perna Remove a minha esfora Que ressuscita os meus sonhos Que ressalva a minha vida Que vá assumir a mim Que toda a minha história Me chama para fora Jesus escrit a mim Jesus escrit a mim Jesus escrit a mim Obrigado.